Eu te dei o meu amor, eu te dei a minha vida Te dei joias e perfumes, até roupas preferidas Nosso leito de amor, decorei tudo enfim Abajur com luzes foscas e até coxa de cetim Se eu comprava um carro novo, dava outro pra você A mulher que eu enxergava em minha vida era você Mas o tempo foi passando e tudo se transformou A mulher que eu dei a vida por um outro me trocou Onde foi que eu errei? Hoje penso aqui comigo Será que faltou amor? Ou será o meu castigo? Se é amor, peço perdão Não vou bater na sua porta Mas se fez só de virraça Um dia vai ter a volta Eu te dei o meu amor, eu te dei a minha vida Te dei joias e perfumes, até roupas preferidas Nosso leito de amor, decorei tudo enfim Abajur com luzes foscas, até coxa de cetim Se eu comprava um carro novo, dava outro pra você A mulher que eu enxergava em minha vida era você Mas o tempo foi passando e tudo se transformou A mulher que eu dei a vida por um outro me trocou Onde foi que eu enxergava em minha vida por um outro me trocou Hoje penso aqui comigo Será que faltou amor? Ou será o meu castigo? Se é amor, peço perdão Não vou bater na sua porta Mas se fez só de virraça Um dia vai ter a volta Tchau 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 Tchau